Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui na semente do Cosmo, né? Nós estamos realmente seguindo para mudar, então vamos conversar sobre isso. Estamos aqui no planeta Terra, né? Seguindo nossa caminhada de luz. Ocupando no espaço uma oportunidade para evoluir e seguir na senda do Pai Maior. Hoje, a tarefa é trazer conhecimento, um despertar a mente humana para a vasta complexidade que somos, como seres divinos. Porém, nós temos que fazer tudo isso de uma forma leve. Nós temos que ser práticos quando centrados e equilibrados em nossa essência. Tendo como missão sempre se auto-aprimorar para a nossa verdade interior. Conforme o momento em que vivemos, nós necessitamos buscar muitos das falhas que existem em nós. Para modificar a nossa visão, os nossos hábitos, que ficaram presentes com certeza com muita rigidez em nossa mente concreta e abstrata. Para com qualquer acertor da nossa vida. Então, há um grande desafio com tudo isso. Que é equilibrar e movimentar a roda de samsara. A matemática quântica como ser integral na energia divina. Que nos foi direcionada e determinada para trazer o crescer e o desenvolvimento do planeta. Durante este tempo que adentramos, teremos com certeza a forte presença da luz. Para nos conduzir a esta grandiosa revelação de nossas almas. Retirar da nossa rotina as crenças que trouxeram limitações e bloqueios a tudo aquilo que somos. Nós precisamos compreender intimamente a ligação que temos para com toda a cadeia da coletividade. Afim de fazer girar este divino que somos e ao qual pertencemos. Conforme colocamos nossas vidas para seguir em uma trajetória de conexão com o todo. O divino irá despertando em todos nós. Para o futuro, é possível esperar o mundo repleto de seres amáveis, felizes, gentis e dispostos ao auxílio da verdade. Do melhor que existe em cada energia presente na Terra. É agora que tudo vai se tornar mais real. Para a criação e formação de um mundo de regeneração. E focado no amor e na paz entre todos. Este é o processo que torna a todos nós o divino em ação. Pelo bem, pelo amor e pela vida. Fiquem todos no bem, gratidão, namastê. E nós queremos agradecer aqui os amigos do espaço, os amigos do Cosmo, o povo do Egito. E a todos vocês que estão nesta sintonia. Valeu, meu gente. Tchau.